Música Apresento aqui o meu trabalho que vem sendo realizado em cooperação com o grupo de pesquisa da USP, da professora Cristina Adams, onde o meu trabalho específico é sobre a análise institucional, as mudanças na questão do gerenciamento dos territórios quilombolas do Vale do Ribeira. Então desde 2008 venho trabalhando com essas comunidades no sentido de entender um pouco como foi o processo de conquista da terra por essas comunidades, por essas populações tradicionais e a consequência dessa conquista da terra, principalmente com a constituição de 88, onde eles conseguiram a titulação, o direito coletivo à terra, então pertence à comunidade e hoje em dia a partir desse direito garantido à terra, o gerenciamento, eles puderam diversificar suas atividades, tanto agrícolas, como também investir em turismo e outras fontes de renda, garantir acesso a vários outros benefícios e também selar parcerias com alguns agentes externos, como o ITESP, algumas organizações não governamentais como o Instituto Socioambiental, também a Igreja Católica principalmente. Então tudo isso vem contribuindo para um gerenciamento e cada vez mais a conquista inclusive da autonomia deles como gestores do seu próprio território.